A todo custo me destruir Vai lá, pega quem falou da minha vida Ao dizer que eu estou de pé E quem contou os que nos vencia Ao dizer que eu estou de pé Pois quem me deu não me abate Enquanto não se cumpriu E quem vem, abre a fé de mim Vai lá, pega quem sou eu e estava caída A vida que eu estou de pé Vai ter até quem não acredita A vida que eu estou de pé Pois minha esforça tem dobrada Porque quanto mais não vai Para lutar e derrubar O meu Deus pode ter Aleluia, Deus, a glória É que eu deixei a vida nos guarda De para a tua presença E por isso aqui nessa noite Nessa manhã eu falo em Cristo do teu nome Qualquer coisa todo pode rezar Aleluia, aleluia, glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Estão de para a tua presença, Senhor Aleluia, Deus, que glória Aleluia, Deus, a glória Está surgindo aí um novo vencedor Amém, irmãos? Queria tão somente que o nosso Deus Nos coloque de pé na sua presença Aleluia Nós levamos do rei Davi Quando o Samuel passou a casa E tão somente que as armas de voz Aparece só na presença de Samuel E o Senhor diz Samuel, Samuel Eu não vejo como o mundo vê Mas eu conflito para ação E o Senhor ajuda a vir aqui Quando criança Para que não somente a escola Fosse concretizada E quantos olham para a nossa aparência E quantos são somente ordens Que nós não somos capazes de fazer Aquilo que o Senhor colocou Sobre as nossas mãos Mas se você nessa manhã Um vencedor nessa manhã Declare nessa noite para a tua vida Que você é um novo vencedor Para a glória do Senhor Aleluia Aleluia Deus é a glória Glória a Deus Aleluia Espírito Santo de Deus O Senhor é maravilhoso Oh Deus é a glória Aleluia a Jesus Deus é a glória Aleluia Oh Espírito Santo Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus O novo nome que ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Pois alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último A sentar a merda como fez na vida E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E se amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual a você O seu perfil de alguém que já sofreu Deus está no oceano Novo nome Tem grande chance deste nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E cada pele o mar é frio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno O seu alheio está ferido Você está matando O lugar Aonde a escada O sucesso é tão alto Que o teclado se sobe Está mandando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse baixo Que Deus vai fazer você olhar Você pode se sentir tão pequeno Mas o seu gemido Então um monte de prática É uma grande chance Que Deus vai para a bahia A morcia em outro Mas o universo é assim E esse um troço vencendo Ele está chegando aí Que vai impactar o mundo Com a sua história Ele se ressuscitou O pão de barro dentro De um pão e frio Vencendo a terra de gigante Grande desafio Foram-se e aprovada Por essa vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória, só vitória Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória A prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória Deus da glória, da murmúria Agora é só vitória sobre as nossas vidas A prova acabou, a luta foi embora Declarece seu irmão O poder que é o nome de Jesus Cristo Nosso poder que é vitória ouve sua presença Deus da glória Oh Deus de poder Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O teu genito dói a alma E traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado É que o autor é incessante Aonde o grande e o pequeno Sem olhar se está ferido Você está matando Aonde ela está no processo É tão alta que o degrau se sobe escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse lugar É escuro que Deus nos protegeu Você se sente tão pequeno Mas o teu dedo é grande Pra te lutar Deus vai cantar Eu não te amo E eu não te amo E eu trago tudo Eu não te amo Eu trago tudo Esse do novo vencedor está chegando aí E vai acabar com o mundo Sua história Ele destruiu Estamos animais Nobre o dia Parevia o frio Tems o matéria de h Apache кое bebe- alive Foi só o mar e a placa agora é só vitória Agora é só vitória A placa acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora essa vitória Agora essa vitória Agora essa vitória A provar em cava Agora essa vitória Agora essa vitória 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 Glória a Deus Amém Quando descreve nessa manhã Que o nosso Deus Quando Ele manda o sol Ele manda para nós Receber o ar puro Para nós saciarmos também Da sua água Então crê tão somente A Ele que o sol foi embora Que sabe você Não contemplou ainda A tua bênção A tua vitória Mas creia Se o sol se for Creia que o nosso Deus Ele é um Deus poderoso Ele é um Deus maravilhoso Então que neste momento Ainda que as águas Vêm te submergir Ainda que você olha para a direita Para resgatar Não vê nenhuma solução Mas eu te convido neste momento Nesta hora A você Dá o primeiro passo a Ele A Jesus Ele vira para a lei Vinde a mim Todos que estão cansados E oprimidos E eu vos Aliviarei Então vamos declarar Então vamos declarar Que se o sol se for A noite chegar Criatou somente Que nem o mal Pega alguma chegar Aleluia a tua vida Aleluia a Deus 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 Vamos declarar Sobre as águas Nós vamos andar Sobre as águas Nós vamos alcançar A nossa vitória Aleluia a Deus Aleluia a Deus Aleluia Eu sei que nós temos o Filho do Pai E Tu és o Filho da nossa salvação Se o saldo se envia E a noite seca Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és quem me guia Se o mar me submerge A Tua mão me traz a dor Respira Me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dom Minha paixão Minha canção Minha canção Tu és quem me guia Se a tempestade Se a tempestade me alcançar Tu és Se a tempestade me alcançar Tu és o Filho do Pai 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 Minha canção O meu amor O meu amor De a orgulha A despreção O meu louvor A ti é Deus A despreção 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 Vá que ele Every time Avet Avet Vá 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 E me faz ajudar E me faz ajudar E me faz ajudar E o meu dar E me faz ajudar É superfície o meu dor Minha paixão, minha paixão Minha paixão, o meu louvor Minha paixão, o meu louvor É que era assim, ó Diga alto, minha bem baixinha Minha paixão, o meu louvor Amém 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 você precisa de um milagre porque Lázaro ele estava morto depois de quatro dias ele reviveu e tem momento que nós pensamos que os sonhos e os papéis não morriam para nós mas na realidade assim como o senhor removeu aquela pedra e Lázaro saiu para fora queria nessa tarde que você precisamos de um milagre vamos declarar que Mestre eu preciso de um milagre Mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida ao meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estou tentando sepultar a minha alegria tentando ver meus sonhos os cancelados Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu e vem e vem Neste não a outra que possa acontecer aquilo que sou teu nome que não dá poder e eu preciso tanto de um milagre depois de um milagre quanto de um milagre pode ter que descansar com oíd? de um milagre que eu não tenho dos meus sonhos transforma minha vida me fala do meu nome Me toca, me toca, me chama para fora, ressuscita-me Nesse homem sinto, se não me dá, 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 me dá Estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver meus sonhos, cansado Lá na sua rio, as suas mãos, na minha vida, eu venho, depois de todos os dias, eu ia me ver Não sei da maluco, o que possa fazer, aquilo que falta, o meu nome diz, eu não vou ver Eu venci o tanto de uma vitória Demora minha lenda Deixando a minha vida Com a minha cor Que eu tenho que ser o meu amor Eu tenho que ser a minha vida Me pôr a minha vida Deixando a minha vida Chegou a terra agora, é de cima pra mim Tu é da nossa missão, a cruz que ela é de mim Tu é fogo que eu vou te ter medo, que me enriquece a despedir Vem doce, tu é de mim, te amou a tua voz bom at me uh o um Amém. Amor, amor, resuscita-me Resuscita-me A nossa cantora em missão Juliana Silva Que vai estar aqui também Louvando o nosso Rei Jesus E eu quero agradecer também aqui O nosso querido aqui Qual o seu nome? Roberto Roberto aqui Que está aqui Nacional Pratia Que Deus abençoe A toda equipe É de Marzinho Sou da União Que está conosco aqui E também a cada um Que está apoiando esse evento O nosso barco aqui Está aqui Carlinhos O nosso baixista É louco Juntamente com o guitarrista Ricardo A todos vocês Que Deus abençoe Amém? Eu convido a vocês Parabéns Nesta tarde Vamos ao nosso Senhor Amém? Com as palmas Porque todo louvor Toda hora É neste lugar É o meu Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Louvado, engradecido Exaltado ao Senhor Amém? Vamos ao seu convivado No Jesus Cristo Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Amém? 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 Vamos ao nosso Almecino Em nome de Jesus Cristo Aleluia Louvado, engradecido E exaltado ao Senhor Contem-me nesta tarde Nós se abrindo Para a glória do Senhor Porque nosso Deus Vai presente em nosso meio E só Ele faz coisas grandes Acontecer sobre as nossas vidas Em nome de Jesus Aleluia a Deus Eis o mar E atrás vem faraó Porque eles trouxeram aqui Moisés A lanchar Israel Assim lamentou então Moisés a Deus clamou E Deus me falou Porque clamais a mim Toca rescasada E o mar se abriu E o mar se abriu Porque clamais a mim Toca nesta chava E o mar se abriu 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 Eu sei que é Israel, e o diabo de faraó No mesmo tempo, a milícia era desparada Israel, eu tenho alegria, na vez em dia A noite pra eles, eu tenho alegria Israel, eu tenho alegria Na vez em dia, eu tenho alegria A noite pra eles, eu tenho alegria Lá vem faraó, faraó é eu Israel, eu tenho alegria O Senhor é eu Lá vem faraó, faraó é eu Israel, eu tenho alegria O Senhor é eu O Papa, a luna de fogo, no trate e a noite Eu sei que é Israel, e o diabo de faraó O meu marco, a milícia era desparada Israel, eu tenho alegria Não tem alegria A noite pra eles, eu tenho alegria Israel, eu tenho alegria Não tem alegria A noite pra eles, eu tenho alegria Lá vem faraó, faraó é eu Israel, Israel, eu tenho alegria Israel, o Senhor é eu O Senhor é eu Lá vem faraó, faraó é eu Israel, eu tenho alegria Israel, o Senhor é eu O Senhor é eu O Senhor é eu Eu sou a criança E a mulher, o Senhor é eu Muita luta, eu tenho alegria E a melhora, o Senhor é eu E a luta, eu tenho alegria E a luta, eu tenho alegria Glória a 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 gl